E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Fagner do canal JTOPGAMES trazendo mais um vídeo para o canal, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês como vai se sair a nova mira da AK-12, a mira lendária Red Vision galera. Saiu a nova versão 1.18 agora à tarde, já atualizei, fiz a compra dela. Deixa eu mostrar para vocês aqui, como vocês podem ver aqui, está essa delícia. Ela perdeu quase 5 pontos de dano aí, mas em compensação a cadência e a precisão aumentou absurdamente galera. Então vamos fazer esse teste aí, para ver como ela vai sair e para vocês verem se está valendo ou não a pena comprar ela, beleza galera? Então bora para o vídeo, chega de enrolar e valeu! Então bora para o teste, vamos lá, AK-12 mais 15 com a Red Vision. Vamos ver, cadê, 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 cadê? Eu ia pelo corredor da morte ali, mas vamos por aqui. Vamos deixar o corredor da morte ali e vamos ficar, ó. Ó, olha só galera, a distância que estava e como matou rápido. Ó, outro. Aí ó, tá vendo galera? Tá matando rápido demais de longa distância. Essa mira tá muito boa, tá perfeita demais. Então tá valendo muito a pena comprar ela. Tá certo que aqui os desenvolvedores aí avacalharam no preço. Agora, como vocês sabem, tá 1.325 gold, essa mira. Mas, tá valendo a pena galera. Ó, matei rápido, mas me levaram aqui. Na verdade, eu posso até falar uma bobagem agora, mas... Eu acho que ela vai tá batendo de frente com a Vector aí. De boa. E se bobear, ela tá levando o primeiro que a Vector. Porque a cadência dela tá absurda demais. Vamos pelo corredor da morte aqui. Vamos ver se aparece algum malandro. Bora. Lá, ó. Toma. Olha, vocês viram a distância? Da onde que com a mira XLR ia conseguir matar tão rápido assim, de tão longe? Nunca na vida. Ó. Vamos ver, vamos ver. Parece, parece. Ó lá, galera. Ó lá, galera. Tá perfeita demais. Só que roubaram-me aqui os safados aí. Parece, parece. Vou ficar no corredorzinho da morte aqui. Aqui é meio perigoso levar uma facada nas costas, mas... Mas foda-se, vamos ficar aqui. Levar uma facada aí não... Não vai tirar o brilho da... Dessa arma aqui, não. Bora, 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 parece. Os caras já sim, já pegaram a sacada já. Vamos por aqui. Vamos fazer kill, vamos fazer kill. E foda-se o resto. Vamos invadir aqui, ó. Ah, de L96, eu tinha perdido o primeiro hit. Aí, ó. Vamos mandar um salve aí pra esse safado aí. Salve, Remozin. Vamos ver de que clã ele é. Remozin do clã... Olha, dois pontos de derrogação. Mas salve, Remozin. Tamo junto aí, safado. Vamos aí, meter uns kill aí. Vamos ver. Aparece, aparece, aparece. Os caras que invadiram essa base. E eu vou invadir por aqui. Eu vou pegar eles por trás. Opa. Foi, meu filho. Foi, meu filho. Da onde que com a XLR eu ia matar tão rápido assim, de longe? Não ia... Pô, a diferença é absurda, galera. Vocês que jogam com a XLR assim... Aí, olha só. Olha isso. Vocês que... Tá salvado, Remozin. É nóis, safado. Vocês que jogam com a XLR aí... E comprarem essa mira... Vocês vão ver a diferença que eu tô falando pra vocês. Eu, geral, lá, até no grupo do nosso clã lá... Tava falando que não ia valer muito a pena. Que... Por causa que tinha diminuído o dano. Mas... Como mostrei pra vocês aí... E provei... A mira Red Vision, sem dúvidas... Alguma... Tá valendo muito a pena... Comprar, galera. Bom, galera. Então, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu só queria mostrar pra vocês mesmo... Ah... Como tava essa nova mira. Ah... Não esqueçam... Esqueçam de deixar o salve aí... Porque eu gastei 1.325 gols nessa porra. Mas... Deem um like aí pra fortalecer aí. E se puderem divulgar aí com seus amigos aí... Eu agradeço demais. Então... Chega de enrolar e... Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.